Olá, esse é o quadro 2% TV Legends, destinado a falar sobre os maiores mitos da bola laranja e todos os seus grandes feitos na NBA. E no episódio de hoje vamos falar do homem que é a prova de que o ser humano perfeito existe. O homem que tem a sua cadeira cativa em qualquer time de qualquer esporte que disputar. Que traz a alegria tanto nas conquistas quanto nas risadas que ele proporciona. E além de tudo isso, ainda sobra espaço para ser o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Senhoras e senhores, com vocês, Brian Scalabrine, o Deus Supremo do Basketball. E não se esqueça de deixar nos comentários a próxima lenda que você quer ver aqui no nosso quadro. Vamos lá! Nascido em Long Beach, Califórnia, Brian Scalabrine já demonstrava desde cedo que era muito bom em tudo que fazia. Até em fazer merda. Mas quando a merda era feita por Brian Scalabrine, essa merda passava a ser uma coisa boa. Porque por Deus, estamos falando do homem perfeito, Brian Scalabrine. Infelizmente nós não conseguimos encontrar registros de Brian Scalabrine jogando basquete pela sua escola. E com isso nós concluímos que Brian Scalabrine era tão fantástico que nunca frequentou a escola. Indo diretamente para a faculdade. Porque afinal de contas, estamos falando de Brian Scalabrine. E você deve estar se perguntando o que diabos Brian Scalabrine fazia no tempo que era para ele estar na escola. E eu te respondo. Ele tinha uma carreira no rap. Brian Scalabrine tentou primeiramente a sua carreira como rapper. Mas quando ele viu que seria melhor do que Tupac e Big juntos, ele decidiu deixar o rap de lado para eles terem mais competitividade. E com isso ele decidiu entrar para uma universidade. E o técnico ao ver Brian Scalabrine entrar no campus, implorou para ele fazer parte da equipe de basquete. E com seu bom coração, ele atendeu o pedido do pobre rapaz e levou a faculdade ao primeiro título estadual júnior. Cansado do basquete, ele decidiu trocar de faculdade e se transferiu para a Universidade do Sul da Califórnia. Para finalmente se formar e se tornar um cidadão comum. Mas novamente vieram encher seu saco para jogar basquete. E mais uma vez, Brian Scalabrine de bom grado decidiu fazer parte daquele time de basquete. E levou aqueles pobres coitados para o campeonato da MC Double A. Depois de dois anos na faculdade, ele finalmente conseguiu seu diploma se formando em história. E estava pronto para viajar o mundo e descobrir os maiores mistérios da humanidade. Mas graças a sua performance jogando basquete e totalmente sem querer, ele esqueceu de tirar o seu nome do draft da NBA e acabou indo parar no New Jersey Nets. Ele poderia muito bem ter optado por não jogar, mas por Deus estamos falando de Brian Scalabrine, o homem mais puro e mais compromissado do mundo. Ele entrou na NBA e mais uma vez foi ajudar um bocado de pobres coitados. Dessa vez o New Jersey Nets. Você deve estar se perguntando por que Brian Scalabrine, mesmo sendo uma pessoa totalmente fantástica, tinha poucos minutos em quadra. E a resposta é muito simples. Também para deixar a NBA mais competitiva. Até porque se Brian Scalabrine jogar mais do que 15 minutos, não vai ter graça. Como por exemplo na sua primeira temporada na NBA, onde ele jogou mais de 10 minutos. E o resultado, New Jersey Nets pela primeira vez disputou uma final da NBA. Eles só perderam a final porque o New Jersey Nets não confiou tanto assim nos poderes do nosso Deus do basquete. Dando a ele uma mísera média de 1 minuto por jogo nas finais. Sendo assim, eles perderam para o Los Angeles Lakers. No ano seguinte, Brian Scalabrine não desistiu. E colocou o New Jersey Nets mais uma vez nas finais da NBA. E mais uma vez o New Jersey Nets não confiou no potencial do nosso herói. Dando a ele menos de 1 minuto em quadra. E o resultado, mais uma patética derrota nas finais. E depois de gastar toda a sua genialidade em New Jersey, Brian Scalabrine decidiu que era hora de partir. E como um bom historiador, foi em busca de recuperar a história de uma franquia que estava longe dos holofortes por muito tempo. Sendo assim, ele se transferiu para o Boston Celtics. E dessa vez ele contrariou as estatísticas. Porque jogando apenas 10 minutos por jogo e fazendo uma incrível média de 1,8 pontos por jogo. Brian Scalabrine conseguiu levar nas costas o Boston Celtics até os playoffs. E a NBA, ao ver tamanha sapiência do nosso herói, simplesmente barrou a sua participação nos playoffs da NBA. Porque senão, não ia dar graça para os outros times. Sendo assim, o Boston Celtics, graças a Brian Scalabrine, estava de volta aos holofortes da NBA com o título de 2008. Porque mesmo sem entrar em quadra, Brian Scalabrine era muito importante para o elenco. Suas danças no banco de reserva eram muito importantes para botar ânimo, não só no time, mas também na torcida. E isso com certeza era muito mais importante do que poupir-se no Clutch Time. Ele também ensinou aos jovens de todo mundo a como fazer alongamentos corretamente para não sofrer lesões. E isso funciona, porque nós nunca víamos Brian Scalabrine lesionado. Ele sempre estava lá, disponível no banco de reservas. Nesse lance, por exemplo, você deve pensar que Brian Scalabrine simplesmente desabou. Mas na verdade, com muita sapiência, ele relou a bola com um dedo mindinho para salvar ela e, consequentemente, salvar o Boston Celtics. Certa vez, Brian Scalabrine atrapalhou o arremesso de Dirk Nowitzki e ficou muito preocupado de ter machucado o cotovelo dele. Você deve estar pensando que Brian Scalabrine levou a pior, mas na verdade, ele é treinado para isso. Porque ao mesmo tempo que ele atrapalha o arremesso de Dirk Nowitzki, ele o abençoa com todos os seus poderes. E o resultado? Dirk Nowitzki foi campeão da NBA em 2011. Foi Brian Scalabrine que inventou uma tática muito usada por J.R. Smith para dar a chance daquele jogador ruim fazer uma cesta no jogo. Como nessa imagem onde ele dá uma bandeja de presente para o adversário. Certa vez, Brian Scalabrine, depois de uma brilhante atuação, decidiu substituir um repórter que, infelizmente, tinha se lesionado durante a partida. E com isso, Brian Scalabrine ficou responsável de entrevistar Kevin Garnet depois do jogo. E vocês devem estar se perguntando como ele conseguiu trocar de uniforme e colocar um terno tão rápido. Tolinhos! Brian Scalabrine estava com seu uniforme. Porque Brian Scalabrine sempre joga de terno. Depois das finais da NBA de 2008, um repórter ousou perguntar para Brian Scalabrine se ele realmente merecia aquele título por não ter jogado nem os playoffs e nem as finais. E ele, com total sapiência, disse o seguinte, agora você pode dizer que eu não joguei nenhum segundo, mas daqui a 5 anos, ninguém vai se lembrar disso. Em 10 anos, eu ainda serei um campeão. Em 20 anos, vou até dizer aos meus filhos que eu era titular. E em 30 anos, eu vou até dizer que eu fui o MVP. Então eu não sei porque você está preocupado com isso. Com certeza foi um grande discurso, mas nós aqui da 2%TV achamos que na primeira vez na vida, Brian Scalabrine errou. Porque se passaram apenas 12 anos e nós achamos que ele foi o MVP não só das finais, mas também da temporada. E depois de fazer o que tinha que ser feito em Boston, mais uma vez como um grande historiador, Brian Scalabrine partiu na aventura de recuperar a história de outro time esquecido. Dessa vez, o Chicago Bulls. Na verdade, Brian Scalabrine foi para o Chicago Bulls para defender o legado de Michael Jordan, mas com a camisa 24, porque ele sabia que era superior. E por lá, ele fez grandes jogadas, proporcionando ao público ver uma mistura de Michael Jordan melhorado com Black Mamba. E assim nasceu o vulgo que ele leva até hoje, o White Mamba. Graças a todas as suas habilidades em quadra, ele vinha caminhando para trazer a glória novamente ao Chicago Bulls e se tornando o maior jogador da história da franquia. Mas infelizmente, bem naquela época, a NBA entrou em greve. E Brian Scalabrine teve que parar com o seu grande trabalho que vinha sendo feito na franquia Chicago Bulls. Ele não conseguiu trazer a glória ao Chicago Bulls, mas com certeza virou o maior jogador da história da franquia. Alguns anos depois, mais precisamente em 2013 e 2014, Brian Scalabrine virou o auxiliar técnico de uma franquia. Ele passou um ano ensinando toda a sua sapiência àqueles pobres coitados e no final da temporada saiu de lá dizendo apenas uma frase. Sejam vocês mesmos. Até porque é impossível ser como eu. E essa franquia era nada mais, nada menos do que o Golden State Warriors, que veio a disputar cinco finais consecutivas desde então. E esse é o legado de Brian Scalabrine. Por favor, reflitam. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!